Cada povo tem um novo que merece E o Augustinho vem com tudo e com razão Aos poetas, luzes sombras, chandros e chandonas Aos piratas, o subúrbio, galeras do feio Aos piranhas, carne fresca, turistas no rio Aos carregas da Jamaica, nada, nada E se me encarém, se me derem um pedaço de potônia Vem a turma se encarrega de esgotinho A pobreza das ideias, a pobreza das ideias dessa gente Que comanda as relativas do país Então, vinde a minhas criancinhas do Nordeste Que eu ensino a fome a receber cachê Deixe-se a agotar que estrela do Oriente Mas enreda, nasce a rede de bebê Aos poetas, luzes sombras, chandros e chandros Aos piratas, o subúrbio, galeras do feio Aos piranhas, carne fresca, turistas no ciro Aos carregas da Jamaica, nada, nada Aos piratas, o subúrbio, galeras do feio Aos piratas, o subúrbio, galeras do feio Aos piratas, o subúrbio, galeras do feio